Vamos com o Alfredo Neto? O Alfredo chega com mais informações pra gente do setor policial. Alfredo Neto, a gente fala agora de uma ocorrência que chamou a atenção ontem por conta de uma vaga de estacionamento. Duas pessoas brigaram aqui entre as lagoas, Alfredo. É, Ana, os ânimos estavam quentes, não era só a temperatura climática, mas sim emocional dessas duas pessoas. Um homem de 66 anos e o outro de 69. O de 69 anos, Ana, é vendedor de garapa. Utiliza a vaga de estacionamento público na Avenida Filinto Miller, no cruzamento com a rua Doutor Munir Tomé, para estacionar o carro dele e a carretinha de moer a cana para fazer garapa. Durante o início da tarde, o vendedor, que tem uma barraquinha ali no shopping popular de 66 anos, viu que o vendedor de garapa não estava no local, usou a vaga de estacionamento para guardar o seu carro na sombra, quando foi surpreendido pelo vendedor de garapa, que chegou bravo, cobrando que o mesmo teria que tirar o carro, porque a vaga era dele. Ele utilizava aquele local ali já há muito tempo e aquilo ia atrapalhar a clientela. Durante essa discussão, houve ali um aquecimento dos ânimos e o vendedor de garapa de posse de um facão desferiu alguns golpes contra a vítima de 66 anos, que acabou sofrendo um corte no braço direito e foi apartado a briga e salvo por conta dos populares, que conseguiram dominar o vendedor de garapa e tomar dele o facão, evitando que ele desferisse mais golpes contra a vítima. A polícia militar e o SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, foram até o local, aonde o homem de 66 anos foi socorrido com um corte profundo no braço direito e levado para a UPA para poder receber atendimento médico. Já o homem de 69 anos foi autuado pelo crime de lesão corporal dolosa com intenção de machucar e também por injúria pelas acusações feitas ali e a briga por motivo fútil. Após prestar esclarecimentos na DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, foi liberado para responder ao processo em liberdade. Infelizmente, Ana, vemos que esta não é a única situação. Algumas não chegam nessa gravidade, mas acabam subindo os níveis por conta da discussão de algumas pessoas que utilizam das vias públicas para poder vender o seu lanche, a sua garapa, entre outros. E alguns acabam utilizando também para poder fazer ali da calçada do estacionamento público o seu local para poder tomar tereré, entre outros, ou até deixar um veículo com algum tipo de propaganda e chamar a atenção, achando que o movimento das ruas vai trazer maior visibilidade para a marca. E o que acontece? Como temos uma frota que está cada vez aumentando o número de veículos, então fica difícil conseguir estacionar. Quando se acha um local com sombra nesse calor, é claro, vai ser disputado a tapa. Infelizmente, desse jeito, nessa situação, não foi apenas aí uma forma caricata de dizer, mas, infelizmente, acabou indo para as vias, de fato, por conta do estacionamento do local ser na sombra, um ponto onde tem um grande fluxo de movimento de carro e motos, e assim muitos que utilizam aquele local pode, no caso de vender algum produto, conseguir uma maior rentabilidade por conta do local ser um semáforo, aonde separa veículos, e, é claro, uma grande quantidade de veículos por hora, Ana.